Olá, tudo bem? Boa noite. Está começando agora o Simpasso na TV, aqui pela TV Câmara. Esse aqui é o espaço de divulgação que a Câmara de Vereadores de Passo Fundo concede ao sindicato dos servidores municipais aqui do município, que traz hoje como tema do programa a representatividade sindical. E temos aqui na nossa mesa de conversas a assessora jurídica do Simpasso, Paula Padilha, e também o presidente da Luz. Paula, boa noite, tudo bem? Bem-vindo aqui novamente ao programa. Boa noite, boa noite, Guilherme, boa noite, presidente da Luz, boa noite, telespectadores da TV Câmara, servidores do município de Passo Fundo, associados ao Simpasso. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Da Luz, boa noite a você também. Hoje um assunto bem importante aí, que é a representatividade sindical, que é o objetivo maior do Simpasso aí dentro daquele leque de serviços que ele oferece. Então, boa noite e a importância desse tema ser tratado hoje aqui no nosso programa. Perfeitamente. Boa noite, Guilherme, boa noite, doutora Paula. Boa noite muito especial a todos os nossos servidores associados ao Simpasso e demais colegas, e também a comunidade Passo Fundense, que prestigia sempre o nosso programa aí do Simpasso na TV. Então, nos fale, da Luz, por que que é importante essa representatividade? A gente teve aí recentemente uma notícia aí da questão do CMP Sindicato, que recebeu a sua carta sindical. Então, até por isso que é um assunto atual e que deve ser debatido, porque tem trazido bastante questionamentos, né, junto ao Simpasso. Perfeitamente. Primeiro, gostaria de registrar aqui nossos parabéns à entidade co-irmã, agora sindicato do CMP. Eu já tive a oportunidade de encontrar com o professor Eduardo e cumprimentei em uma unidade onde os servidores continuam associados e dentro das unidades escolares tem a representatividade agora de dois sindicatos. A importância da representatividade, porque temos várias categorias dentro das unidades da rede municipal de ensino. Temos professores, temos educação infantil, temos colegas serventes, temos colegas cozinheiros. Vários desses colegas também são representados pelo Simpasso e o magistério, o professor agora, legitimados a serem representados pelo CMP Sindicato. Então, agora é um sindicato que representa. E vejo como a situação que hoje nós nos encontramos no país, aonde o governo se encarregou de fazer um desserviço à sociedade, trazendo uma forma com que mais sindicatos viessem a fechar as suas portas e não sindicatos como o exemplo do CMP, aí conseguir a sua carta sindical e abrir e ficar com as suas portas abertas como de direito representando os seus colegas, porque o CMP tem mais de 20 anos também, onde sempre teve um trabalho muito assíduo junto à sua categoria do magistério, agora de direito, antes era de fato. A importância de nós termos esses sindicatos para representar as categorias, porque nós vivemos um momento hoje aonde, Guilherme, a sociedade está um pouco que órfão de representatividade. órfão e digo por quê? Quais que são as entidades que realmente estão lutando pela nossa classe trabalhadora, pela nossa nação? A gente vê poucas pessoas, poucas entidades constituídas que realmente vêm encampanar essa luta, esse engajamento pelos direitos coletivos, individuais e coletivos dos nossos trabalhadores. E a nossa rede municipal aqui, nós tivemos esse processo desencadeado pelo CMP, atual sindicato, em 2015. Em 2015, eles fizeram uma assembleia, dentro dessa assembleia foi cumprido-se todos os ritos formais de ata, posteriormente ao cumprimento de todas essas formalidades documentais, levaram para o registro, o registro de pessoas jurídicas aqui da cidade, e posterior a isso começou-se um longo processo junto ao Ministério do Trabalho e Emprego para que concedesse, então, o Código Sindical, o Código Sindical que é a identidade, então, do sindicato, que agora culminou com a representatividade e direito do CMP para esses colegas da rede municipal, que também, muitos deles, vão continuar associados ao CMP, vão estar associados ao CMP. A importância, vejo que, como esse processo teve início lá em 2015, e agora foi estimado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que os dois sindicatos possam trabalhar em consonância com a mesma visão de lutar pelo interesse e bem comum da coletividade dos nossos colegas. Pois é, Paulo, então, existia antes só um sindicato para representar os servidores municipais, que é o Simpasso, Sindicato de Servidores Municipais, e agora tem o Sindicato dos Professores Municipais. Então, o que implica essa mudança? Aquele professor que fazia contribuição para o Simpasso e é associado ao Simpasso, ele pode continuar ou ele vai ter que agora se dirigir ao CMP Sindicato? O que implica, então, essa notícia que foi, então, oficializada ao Simpasso que o da Luz acabou de comentar? Então, Guilherme, nós fomos notificados, o Simpasso foi notificado no último dia 20 de novembro, que foi concedida a carta sindical ao CMP Sindicato. A partir de agora, o que implica diretamente e imediatamente? O Simpasso vai ter que proceder a uma alteração do Estatuto, do Sindicato, para retirar a categoria do magistério da sua gama de representação. Então, a partir de agora, a partir desse momento, o Sindicato, o Simpasso, não representa mais coletivamente a categoria do magistério. individualmente, vai continuar representando em todas as suas formas, desde a questão da prestação de serviços jurídicos, que fica ao encargo da assessoria jurídica do Simpasso, todas as ações propostas individualmente, elas vão ser tratadas da mesma forma como os demais. A única questão que o Simpasso não poderá mais agir em nome do magistério é nas ações coletivas. Então, na questão da coletividade, hoje o CMP Sindicato é o oficial representante da categoria e o Simpasso já não mais poderá negociar ou interferir ou substituir a categoria do magistério. Legalmente, é isso que ocorre a partir desse momento. E, de fato, vamos dizer assim, de fato, o Simpasso possui diversos servidores associados, professores associados ao Simpasso, que poderão permanecer associados ao Simpasso. Eles não precisam se desfiliar do Simpasso para se associar ao CMP Sindicato, porque tem uma regra na Constituição Federal que diz o seguinte, que a todos é o direito à livre associação. Você é livre para associar-se à entidade que você entender que está hábil a te representar ou manter-se associado à anterior ou associar-se livremente na nova. Então, há o professor que é associado ao Simpasso, poderá continuar associado ao Simpasso. Não fica ao seu livre critério. Pois é, Daluz. Então, fica agora essa escolha disponível para o professor. Ele pode comparar aí os benefícios, as vantagens que ele vai ter. Estando no Simpasso hoje, a gente pode relembrar aí todos os benefícios e vantagens que tem o professor sendo associado? Vários benefícios, com certeza, Guilherme. Recebi muitas ligações e mensagens de colegas perguntando E agora, posso permanecer presidente no Simpasso? Digo, não só como pode, como deve. Para nós é uma imensa satisfação poder ter centenas, digo centenas de professores que são associados do Simpasso, que vão usufruir, como a doutora falou, de ações individuais, ações individuais. Vão usufruir da gama hoje, principalmente o que nós temos da rede de convênios. Hoje nós temos uma rede de convênios com mais de 100 convênios, ou seja, e mais as parcerias. Nós aumentamos de cerca de 35% entre estabelecimentos conveniados e parcerias nesta gestão de 2016, agora, fim de 2018. Isso eles vão poder usufruir da rede de convênios, vão poder usufruir dos planos. E nós temos planos médicos, temos planos médicos, protoclínica, com unimédico, temos dois gabinetes odontológicos, dois gabinetes odontológicos, aonde nós já falamos aqui que são mais de 5 mil procedimentos por ano que nós concedemos aos nossos associados. Isso é o único sindicato do norte do estado que propicia aos seus associados a gozar e usufruir, então, de gabinetes odontológicos que têm um alto custo, né? Tanto de material com pagamento profissional para manter isso tudo com o Simpasso, é o nosso sindicato que mantém. Sem falar das nossas sedes sociais. Nós temos sedes sociais, temos centro de eventos na Petrópolis, aonde mais de 3 mil pessoas podem fazer uso do espaço do nosso centro de eventos. Temos um salão menor, que cerca de 80 pessoas. Temos Jardim América, onde outros colegas fazem torneios, às vezes, lá, colegas que vão visitar, lá, levam as crianças para visitar, fazer piquenique, fazer brincadeiras lúdicas naquele espaço. Então, assim, tem eles coisas que o sindicato, o Simpasso, vai continuar propiciando a centena de associados do magistério, bem como já é legitimado e direito a todas as outras demais categorias. Só para fazer um gancho, quando a doutora coloca aqui, é bem simples para a pessoa entender. Hoje você não é obrigado a ficar filiado nenhum sindicato e nem outro. Ou você pode ser filiado aos dois sindicatos ao mesmo tempo e usufruir do benefício dos dois sindicatos. Isso quem tem respaldo é a Constituição. A própria Constituição respalda. Ninguém é obrigado a ficar filiado, manter-se filiado a qualquer um sindicato. Como se ele quiser manter-se filiado aos dois sindicatos. O que muda, o que vai mudar quando a gente fala o termo representatividade é ações coletivas. A doutora falou, ações coletivas e negociações com o Poder Executivo. Isso é data base, por exemplo. Exatamente, eu ia entrar nisso aí agora. Ia fazer um gancho nesse sentido. A representatividade é a data base. Data base, nesta gestão de 2016 em diante, o que a gente fazia? Pelo processo democrático e participativo que a gente adotou, nós chamávamos o CMP para mesa de negociações. Eles nunca antes participavam da mesa de negociação, de discussão de data base junto com o Poder Executivo. De 2016 pra cá, o Sem Passo, primeira gestão a chamar esses colegas, que sempre representavam de fato, agora legitimada, representada de direito, a negociar junto com o Poder Executivo. Agora, quem vai representar de direito e vai fazer a negociação da data base é o CMP Sindicato, porque eles são o Sindicato de Direito, representa a categoria. Quem vai discutir a pauta de reivindicação do magistério é o CMP Sindicato, porque eles que representam de direito, tanto nas ações coletivas, como pauta de reivindicação ao magistério. Lógico, por sua vez, como sempre, ou tivemos como parceiros, entendemos e acreditamos que também vão ter esse mesmo olhar pro Simpasso e vão ter essa compreensão de ter o Sindicato como um parceiro nas lutas, nas demandas. Mas, lógico, dados as devidas proporções, temos que reconhecer a legitimidade de direito que eles têm de fazer as negociações agora, de data base e pauta de reivindicação. Nós somos parceiros agora. Mas aí, presidente da Luz, vai chegar o servidor e vai lá no balcão do Simpasso. Mas o que vai acontecer agora? Se eu resolver ficar associado ao Simpasso e não me filiar ao CMP, vai chegar na época da data base, vai se negociar um índice diferenciado, vamos supor que vai se negociar um índice diferenciado para a categoria do magistério. Eu não vou receber? Vai sim. Vai sim. Todos os servidores, independente dos servidores do magistério, independente de estarem filiados ao Simpasso ou ao CMP, tudo que for negociado, tudo que for, na realidade, que o Poder Executivo alcançar através de uma negociação com o CMP sindicato, vai ser estendido a toda a categoria do magistério. Então, o servidor não vai ter prejuízo nenhum em estar associado a um ou a outro sindicato ou a ambos, como o presidente colocou. Esse período de negociação, ele deve ser o mesmo como no começo do ano? Sim, porque a 4115, a lei hoje municipal 4115, ela disciplina, e nós nessa gestão de 2016 para cá, no 2017 nós conseguimos antecipar a data base 30 dias, que era sempre a partir de 1º de abril, agora é a partir de 1º de março. Inclusive, a doutora Paula pode fazer um gancho aí, que nós temos uma ação buscando com que o executivo venha a pagar os dois meses de março de 2017, março de 2018, porque nós conseguimos a alteração da 4115, que disciplina a data base para todos os servidores, seja do quadro geral ou do magistério. É para todos os servidores. Não se fala de representatividade, fala-se uma lei de data base que disciplina para todos os servidores, o que o executivo conceder de aumento aí, seja aumento real, que desde 2013 nós não conseguimos mais pela certidão estar acima do limite prudencial, ou seja somente de índices inflacionários, como vem ocorrendo em 2014 para cá. Mas isso é estendido a todos os servidores, seja inclusive da administração indireta, aqui o Hospital Municipal, Capacemo e Passo, mas o pessoal também recebe o mesmo percentual que é discutido. Ah, não sou sócio do Simpasso. Tem bastante colegas que optaram, alguns até pelo nosso intersecretarias, na hora de jogar, porque são vários times, eles se associam para jogar futebol, depois eles saem. Mas é uma opção do associado, ninguém é... Todos têm a liberdade de poder se associar ou se desassociar, mas esse direito na hora de negociar na data base, ele é para todos. Incluindo, inclusive, usar uma expressão meio redundante, incluindo os próprios agentes políticos. E então a tendência é que no pátio da prefeitura, daqui a algumas semanas, estejam as duas entidades junto, só que na hora de negociar vão em reuniões diferentes para fazer a negociação de cada um da sua data base. esperamos que se unam para negociar. O CIPAS hoje é unido a outros sindicatos que também estão juntos aqui, então seria diferente. A expectativa é que os dois sindicatos entrem em um consenso para negociar juntos. Pode acontecer isso também? Pode, pode acontecer isso. Esperamos que sim, né, presidente? Não chegou a esse momento ainda daqui, mais um... Logo ali adiante, agora, 2019, início de 2019, a gente inicia esse processo de discussão de data base. Não nos reunimos ainda, não tivemos a oportunidade de reunir com o novo sindicato do CMP. Aqui tem uma nova gestão no CIPAS também. É, exato, a partir de 1º de janeiro de 2019, inicia-se uma nova gestão com novos integrantes também chegando, são 71 colegas que chegam a compondo essa nova gestão, aí do sindicato. E, lógico, nós vamos iniciar fazendo as tratativas e vamos esperar se nós receber convite do CMP para estar somando força, logicamente, como nós sempre fizemos, chamamos eles para negociação, mas quem negocia de direito para a categoria do magistério são eles. Então, nós vamos ser parceiros nessa empreitada aí, tanto de data base como demais itens que nós já éramos parceiro, praticamente, com as mesmas pautas para discutir com o executivo. A gente tem um intervalo agora rapidinho, mas a gente já volta porque a gente tem muito assunto para tratar hoje aqui no SimPasse na TV. A gente vai encerrar ainda essa parte aqui da representatividade sindical, mas também tem uma boa notícia para quem prestou o concurso em 2008. A gente já volta. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu arsério e a dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar. Vem transformar. Vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Voltamos. Esse é o SimPasse na TV aqui pela TV Câmara. Hoje falando sobre representatividade sindical com a advogada Paula Padilha, que é assessora jurídica do SimPasse. Também o presidente Everson da Luz Lopes. A gente tem ainda alguns pontos para tratar dessa questão que a gente iniciou no primeiro bloco sobre a saída, digamos assim, da representatividade dos professores do SimPasse para o CMP Sindicato. E eu pergunto agora, a presidente da Luz, sobre a questão da contribuição sindical. Aquela que automaticamente todos os anos era debitada um dia de trabalho do servidor. Agora o servidor precisa se manifestar para fazer essa contribuição. Como fica na questão dos professores? A gente falou antes que eles podem se associar no SimPasse. mas essa contribuição que é hoje espontânea, ela pode continuar fazendo o SimPasse ou agora é para o CMP Sindicato? Tua pergunta é bem interessante e vai trazer um esclarecimento aos nossos colegas. Inclusive, na nossa Assembleia do Orçamento, no mês de novembro, eu procurei fazer, tecer alguns esclarecimentos a respeito da contribuição sindical. Primeiro, conscientizar da importância que tem dos nossos servidores efetuar a contribuição sindical pela gama de serviços que o sindicato oferece. Todavia, o professor, se ele contribuir, ele vai contribuir para o seu sindicato que representa. O magistério, se ele assinar, como deixou de ser obrigatória a contribuição sindical, ele precisa dar a sua aquecência expressa através do seu sindicato, nós, como SimPasse, estamos percorrendo as categorias, conscientizando as pessoas da importância que tem deles assinarem, darem aquecência na sua contribuição sindical, que vai ser para o ano do exercício de 2019, o SimP é que, eu creio, que vai conversar com os colegas e fazer essa conscientização. Não sei porque teve muitas polarizações e alguns discursos, né, e eu assisti aqui dentro do município algumas conversas, alguns diálogos, e alguns encontros aonde as pessoas falavam que eram contra a contribuição sindical. E não sei, então, a gente não pode falar por outra entidade, né, porque eu via manifestações, inclusive, ouvi de representante de central sindical que posicionamentos contrários, né, inclusive, esses mesmos representantes, né, agora colocam suas sedes à venda e etc. por quê? Porque a contribuição sindical, ela sim, ela gera um impacto em cada sindicato, em muitos sindicatos, pelo serviço do governo federal, acabou fechando as suas portas, porque, realmente, eles, era o único valor que, além do valor fixo, era um valor que voltava para o seu sindicato para ele poder manter com os seus serviços. e existe, existe custo, existe processos de chás que existem custos, existe uma série de custos de manutenção das nossas sedes, além da manutenção das sedes, os profissionais, profissionais competentes no jurídico, profissionais competentes nos dois, nos dois, nos dois laboratórios que nós atendemos os nossos colegas para os dentistas, né, então, tudo a gente procura ter profissionais capacitados, existe um custo. Então, acredito, que respondei a tua pergunta, que a contribuição sindical do magistério, se ele assinar, ele vai assinar para o seu novo representante, que é o CMP Sindicato. Então, não vou falar se o CMP vai conversar com eles a respeito ou não, nós estamos fazendo a conscientização de todos os nossos servidores que são representados pelo sindicato, que sim, que assinem, né, o ano passado nós tivemos só 453, esperamos que esse número aumente, porque realmente a contribuição sindical ele vem ao encontro de inúmeros serviços aí que são prestados pelo CMPAS. Tem já um prazo para adesão dos servidores até quando vai esse período de busca das assinaturas? O servidor já pode procurar o CMPAS? Como é que vai funcionar para 2019? Geralmente, a administração pede que nós, até pelo dia 20 de fevereiro, nós oficie, né, juntamente com a, com todos os formulários, um ofício com todos os formulários de quem realmente vai, assinou e deu aquecência à contribuição sindical. Até pelo dia 20 de fevereiro que fez a sua adesão aí à contribuição sindical. Então, acreditamos que dia 20, 25 de fevereiro de 2000, exercício 2019, nós temos que alcançar o poder executivo. Com isso, quem chega ao sindicato e que a gente está conseguindo ir até as secretarias para solicitar, esperamos que os colegas assinem a contribuição sindical. Doutora Paula, então, para a gente encerrar esse assunto aqui, os professores que têm lá ações contigo, com a Danusa, a Vitoriana, podem ficar tranquilos que elas vão continuar, no caso das individuais, aí tramitando com toda a responsabilidade que a assessoria jurídica de CMPAS sempre teve e quem permanecer é associado, pode ir lá buscar o atendimento que é gratuito por essa pessoa ser associada. Com certeza, Guilherme, bem como você colocou, a assessoria jurídica vai continuar tratando da mesma forma na tramitação dos processos judiciais que foram ingressados individualmente para os professores, até ao meu encargo tenho diversas professoras que me procuraram para fazer algumas ações como do regime especial, do terço de férias, então nós vamos continuar dando o mesmo atendimento e o mesmo cuidado com a mesma responsabilidade independente de qualquer situação essa aposta se o professor continuar associado ao CIMPASSO. Se o professor optar por não deixar de se associar ao CIMPASSO e se associar ao CMP com certeza vai poder procurar o CMP e o sindicato e lá vai dar um encaminhamento que entender melhor. mas os processos que estão ao nosso encargo vão ser tratados da mesma forma. Pois é, e eu já mantenho a bola contigo aí porque a gente muda de assunto para falar sobre uma ação judicial aí que é uma boa notícia para cerca de 120 eu vou chamar famílias, né? São 120 servidores aqui do município então são centenas de pessoas atingidas que é a questão do concurso de 001 de 2008 que teve aí um questionamento do tribunal de contas mas o município conseguiu agora a favor dos servidores uma segurança a mais aí, né? Dá para explicar desde o começo o que aconteceu agora que a notícia é boa? Sim, sim, sim a notícia é muito boa para, como você falaste 120 servidores atingidos e indiretamente todas as famílias, né? Então, esposas, filhos, enfim todos que vivem que são mantidos e sustentados com salários desses servidores, né? Esse concurso referido que você referiu o concurso 001 de 2008 foi um concurso que gerou muita polêmica tem diversos processos judiciais individuais tramitando inclusive com nós lá no CUSSIMPASSO diversas ações mas desde o momento em que o Tribunal de Contas do Estado apontou as irregularidades que foram constatadas nesse concurso o município de Passo Fundo através da sua procuradoria tratou de ingressar como ação judicial a fim de ratificar esse concurso né? Depois de ter do Tribunal ter feito esses apontamentos muitos deles foram corrigidos pelo município motivo pelo qual esse processo vem tramitando desde 2015 e agora em meados do ano de 2018 saiu a sentença desse processo e a sentença foi procedente ou seja na decisão de primeiro grau a juíza manteve manteve o concurso e num dos trechos inclusive da sentença ela coloca que o prejuízo a ser causado a esses servidores e todas as famílias que se mantém através disso o prejuízo é muito maior do que sanar meras irregularidades então a princípio em primeiro grau nós temos uma sentença favorável sendo que o estado do Rio Grande do Sul agora que é a pessoa que representa o Tribunal de Contas do Estado recorreu da decisão vai para Porto Alegre e pode ser pode chegar até Brasília essa discussão mas nós temos uma vitória já a nível de primeiro grau que deixa o fim de ano um pouco mais tranquilo para essas pessoas que passavam por essa preocupação perfeitamente a nossa gestão desde 2016 nós fomos procurados por esses colegas são dezenas de colegas mais de centenas com dezenas de famílias que seriam impactadas e o que nós procuramos fazer através de diálogo com o Poder Executivo para que esses colegas além deles serem afetados o serviço público também ia ser afetado e isso foi algo que nós levamos essa discussão junto ao Poder Executivo para que ele através de ação declaratória de afirmativo que esses colegas realmente devem haver a manutenção desses servidores na Prefeitura no Poder Executivo nós conseguimos grandear êxito através das reuniões porque além dos colegas serem afetados o serviço público também ia ser afetado porque o momento que você abre um concurso até você realizar todas as etapas novamente iria ter um lapso temporal aonde a sociedade ia ficar desassistida também porque são dezenas de servidores e esses servidores são do quadro de operários de outras secretarias aqui que iriam afetar diretamente a prestação do serviço público então com isso a gente teve essas reuniões e traz como pauta positivo que o Executivo acolheu esse pedido do sindicato mais uma vez o diálogo deu certo mais uma vez o diálogo deu certo acolhendo essa reivindicação do sindicato esses apontamentos do sindicato e sim ingressando como a doutora coloca na esfera judiciária pela manutenção em primeiro grau já temos uma vitória e esperamos que essa vitória continue nos graus acima para que esses servidores permaneçam aí prestando serviço público é uma das pautas positivas das demais que eu acho que nós já podemos citar também aqui que eu acredito que o senhor queira falar da questão da redução de cargo horário de mais cargos aí que o telefone fica esperando para saber se vai sair esse ano ainda porque existe um aceno importante provavelmente esse ano ainda mais categorias vão ser beneficiadas há poucos dias nós tivemos uma reunião com o Poder Executivo buscando o avanço na pauta da reivindicação e esse avanço teve um aceno positivo como a gente chama de pautas positivas em duas categorias aí na readequação da carga horária que são dos operários da assistência de educação infantil só que nós temos pedido outras categorias também e que a gente possa avançar e digo isso que é avanço até o final do ano o procurador Freitas que fez essa reunião junto com o seu procurador adjunto é o Dr. Júlio conseguimos aí ter um sinal verde que até o final do ano esse projeto vem para o Legislativo para que possam dar essa segurança aos colegas aí na questão da readequação da carga horária esse direito que já vem pedindo há longos anos aí e vai ser um avanço demais itens nós já temos conversado com os colegas que alguns que nós não estamos conseguindo avançar na pauta reivindicação estamos usando o próprio setor jurídico para judicializar essas ações através de ações individuais ou até mesmo coletivas e há outras que vão gerar impacto financeiro serão discutidos somente para o exercício de 2019 e a gente está deixando muito claro porque a certidão está de comprometimento com gasto pessoal está em 53.41 bem acima do limite prudencial permitido pela lei de responsável fiscal então a gente tem que ser muito responsável a hora de estar conversando com as pessoas e trazendo o porquê que não está sendo avançado existe uma lei de resposta fiscal que traz esse impedimento legal para que nós não possamos ter mais reenquadramentos como a gente pede na pauta de indicação muitos reenquadramentos de diversas categorias e outra pauta positiva que a gente vem pedindo há muito tempo concurso e o Poder Executivo disse que logo logo já está saindo concurso para várias categorias Onda Luz provavelmente o próximo programa vai ser aquele da tradicional retrospectiva do ano mas a gente já pode adiantar o último mês da gestão dia 1º de dezembro o senhor assume junto com a diretoria nova 1º de janeiro já está tudo programado o Múcio de Castro será lá após como é que dá para o que deve se fazer nesse último mês de mandato da atual gestão e pensando já na próxima na verdade o próximo só vai aumentar mais a responsabilidade até pela credibilidade que os nossos colegas nos concederam de nos avaliar através do voto avalizar através do seu voto mais 3 anos para a gente continuar lutando pelos direitos dos nossos colegas com diálogo com respeito mantendo as conquistas mantendo os direitos e buscar avançar nas demais conquistas e todos os dias mês de dezembro também temos reuniões marcadas e agendadas com categorias porque sempre tem o que discutir o que se buscar o que se readequar sempre podemos avançar e buscar o melhor doutora Paula já agradecendo aqui a sua presença e dezembro como é que é para o jurídico sei que daqui a pouco tem o recesso do judiciário e tal dá uma acalmada já se começa a pisar no freio ou o acelerador ainda está bem apertado lá para o jurídico o acelerador está no máximo nesses últimos dias porque muita gente começa muitos clientes começam a lembrar nossa o fórum vai fechar então eles vêm atrás para querer saber se tem alguma notícia boa se tem algum avanço se tem alguma decisão para sair antes do recesso então agora os últimos dias é de bastante trabalho bastante prestação de contas a gente presta bastante contas para os clientes logo logo está aí o recesso dia 19 de dezembro e aí a gente consegue descansar um pouquinho mas eu queria fazer só um parênteses na nossa conversa parabenizar o presidente da luz e toda a diretoria eleita que isso essa reeleição foi o reconhecimento do trabalho que vem sendo realizado um trabalho prudente um trabalho responsável um trabalho organizado então eu só tenho a agradecer por ter feito parte dessa administração agora e conto com vocês para a próxima gestão para poder estar contribuindo com o meu trabalho e estar junto ao servidor depois do recesso vamos marcar um novo compromisso aqui para falar mais sobre as ações do departamento que é dominado pelas mulheres por enquanto por enquanto é isso aí sempre à disposição é um prazer estar com vocês obrigado paula obrigado da luz então pela presença aqui mais uma vez no programa onde a gente pode esclarecer assuntos importantes aí que agradeço que leve sempre uma satisfação muito grande estar aqui interagindo com os nossos colegas associados com a comunidade então deixa um abraço apertado aí a todos nossos colegas e até breve um agradecimento especial a você que esteve nos assistindo aqui nessa meia hora esse é o Simpasso na TV obrigado pela sua audiência vá lá nas nossas redes sociais assista de novo o programa e compartilhe com todos os seus amigos até o próximo tchau 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 tchau